Olá, boa tarde para vocês. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal deste sábado, 17 de setembro. Na capital dos Jogos Paralímpicos, o assunto não é só esporte. Hoje, na Casa Brasil, foi lançada uma campanha para incentivar a doação de órgãos. Quem acompanhou foi o repórter Ney Pereira. Oi, Ney, boa tarde para você aí no Rio. Oi, Renata, boa tarde. Boa tarde a todos. O Ministério da Saúde divulgou também um balanço das doações de órgãos no primeiro semestre deste ano. E foi recorde. Foram 1.438 doadores, quase 7,5% a mais do que no mesmo período de 2015. Com isso, foram realizados mais de 12 mil transplantes, 89% pelo Sistema Único de Saúde. E o Brasil está bem perto da meta, que é chegar a 14,4 doadores por milhão de pessoas. Hoje, esse número está em 14 doadores por milhão. O Brasil aumentou também os transplantes de órgãos mais complexos, como o de pulmão, por exemplo, que cresceu 31%. O número de pessoas salvas por transplante só não foi maior, porque cerca de metade dos casos de morte encefálica não tiveram os órgãos aproveitados, porque as famílias se recusaram a autorizar. Segundo o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, é preciso conscientizar as pessoas a doarem os órgãos para que mais vidas sejam salvas. Vamos ver o que ele disse. Nós temos que levar a cada casa, a cada cidadão no Brasil, a importância de ser um doador. Basta que cada um converse dentro das suas casas e deixe isso muito claro, que serão doadores e com certeza isso salvará vidas. Essa que é a nossa proposta. Daqui a pouco o Brasil vai em busca de outra medalha de ouro. Agora é no futebol de cinco. A conquista representa o quarto título seguido da seleção brasileira. Eles já estão no pódio. Resta saber qual a cor da medalha. O Brasil enfrenta o Irã neste sábado, na final do futebol de cinco, modalidade para atletas com deficiência visual. E para vencer, eles contam principalmente com a torcida brasileira. Isso para a gente é mágico. Ouvir a vibração, ouvir o grito de gol da arquibancada é realmente uma sensação maravilhosa. Todos os jogadores da seleção brasileira de futebol de cinco são apoiados pelo Bolsa Atleta, um patrocínio dado pelo Ministério do Esporte aos melhores colocados em cada modalidade. Auxílio que, segundo eles, ajudou o time a chegar à final. O atleta não se resume apenas à dedicação, à vontade, à raça ao querer estar competindo. Ele precisa, sim, de uma manutenção. O Bolsa Atleta foi fundamental, inclusive em relação à evolução dentro de cada modalidade, dentro do desempenho individual de cada atleta. Desde que o futebol de cinco se tornou uma modalidade paralímpica em Atenas 2004, a seleção brasileira nunca perdeu um título. Na verdade, nunca perdeu uma partida sequer em Paralimpíadas. Mas, apesar de favoritos, os jogadores prometem chegar à final com a mesma concentração. Tem que entrar muito concentrado, são 50 meninos ali que vão decidir, né, essa medalha de ouro para a gente. Bom, e nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.